Marisa Monte, talvez a cantora mais versátil da MPB, volta a percorrer os palcos do Brasil depois de seis anos. A estreia da turnê Verdade, uma ilusão, foi em Curitiba. A cada música, projeções de obras de arte brasileira e vídeos aparecem nos telões e no palco. Imagens escolhidas pela própria cantora. O Olison mora no interior de Pernambuco. Viajou 2.900 quilômetros só pra ver a cantora. Tirei férias do trabalho, tô faltando faculdade. Por quê? O amor do fã é, acho que, francei de qualquer barreira. Não foi à toa que fãs vieram de longe e ficaram tão ansiosos pra ver e ouvir Marisa Monte. Desde 2006, a cantora não gravava um disco com músicas inéditas. Eu acho que esse disco fala muito de, eu acho que de intuição, de bem-estar, de bem-viver, de desfrutar a vida. É um disco que fala de maturidade. O que é bom pra música, o que é feito em função da música, tava ótimo e faz sentido. Eu não acho que eu sou mais importante que isso. Eu não confundo a minha pessoa com a minha arte. Eu não confundo, eu não acho que eu como artista sou mais importante do que a música. Eu não confundo, eu não acho que eu sou mais importante do que a música.